Olá pessoas do Youtube, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games e desta vez nós estamos aqui no War Thunder É isso aí, e neste vídeo nós vamos mostrar um pouco pra vocês das batalhas de tanque, tá certo? No que eu não falei no vídeo anterior eu vou estar explicando um pouquinho, agora é o seguinte Você pode estar escolhendo várias nações, tá? Pra você estar jogando Cada nação tem um estilo de tanques ou aeronaves diferentes Pra estar variando entre as duas é só clicar nesse botãozinho aqui embaixo que eu acabei de clicar E você pode variar entre os tanques de guerra de cada nação, você pode estar visualizando eles aí, tá certo? Como eu já joguei um pouco mais nos Estados Unidos e nos Estados Unidos meus veículos estão um pouco mais, digamos assim, aprimorados Eu vou estar entrando em batalha com eles agora Neste quadradinho aqui do canto você pode estar apertando pra exibir alguns modos diferentes de visão, tá? Esse modo de visão mostra os pontos mais vulneráveis e os pontos mais fortes do seu tanque Mais ou menos assim seria que os vermelhos são os pontos mais fortes e os verdes os pontos mais vulneráveis do seu tanque E no outro modo você consegue ver todo o interno e todas as partes internas aí do tanque de guerra, tá certo? Então vamos embora lá pra partida, vamos ver se eu consigo ganhar essa partida, né? Muito bem pessoal, então vamos lá, vamos pra batalha Vou escolher esse tanque aqui, tá certo? O tanque mais recente que eu tenho Vou clicar aqui para a batalha e vamos começar aí Geralmente as batalhas de tanque elas duram um pouco mais do que as batalhas comuns de avião As batalhas de aviões costumam ser um pouco mais rápidas Não necessariamente, depende um pouco de cada equipe, né? De cada jogo também Mas geralmente o tanque ele demora um pouquinho mais E o tanque ele é um pouco complicadinho de você conseguir manipular ele, tá? De conseguir virar, porque ele vira demais, ele derraba No começo quando você começar a jogar de tanque Você vai perceber que é um pouco difícil de conseguir controlar ele, tá certo? Aqui você tem que ir avançando com calma Ô, bate-me não, bate-me não Não? Ô, caçamba E uma dica que eu dou pra vocês é o seguinte Quando você estiver de tanque Ah, tanque, respeita Vocês tentem o máximo não usar o ré do tanque, tá? O ré do tanque é muito ruim, tá? E vai dar um probleminha aí se vocês usar E geralmente vocês não conseguem escapar dos tanques inimigos Caso você esteja sendo alvejado por eles Ali na frente tem dois Vou escolher um cantinho aqui com um pouco mais de visão Apretando o V pra mudar pra visão E o botão direito do mouse dá zoom Nós vamos passar agora o mouse ali, ó Ver se a gente encontra o possível ângulo de tiro Aparentemente não Vamos ter que se aproximar um pouco mais Dá uma olhada aqui na retaguarda Ver se não vem ninguém E vamos avançar mais um pouquinho Já tem tiro com a mão solta ali já, ó Tem lá na frente Vamos ver se a gente consegue mirar nele Parece que não, hein? É, o tanque é um pouquinho mais difícil de mirar Né? Neles Mas... Com um pouquinho de paciência e um bom posicionamento Você consegue achar eles Eu não tô conseguindo achar ninguém aqui A gente precisa ir pra um lugar melhor Nossa, tem bala comendo solta aqui Eu acho que eu vou dar a cara a tapa Eu vou acabar me prejudicando E o time adversário já capturou o ponto A Meu time geralmente ele sempre é time que Quer matar eles Não quer saber de ganhar jogo Ó lá, achamos Vamos atirar, ó Ó, atiramos Não foi um belo tiro Quem sempre atirar Nesses pontos verdes, tá? Que aparece Geralmente nesses pontos verdes É onde você vai dar mais dano No alvo adversário Deixa eu já sair daqui Porque eu já dei uns tiros Provavelmente ele já deve ter me visto E... O método mais seguro Que se você mirar e atirar em alguém É sempre com o tanque de frente Pros seus inimigos, tá? Nunca com o tanque de lado Porque a armadura maior do seu tanque Está na frente, ó Usamos um dano Mas não foi um dano ainda muito bom Vamos dar um outro tiro É, ele saiu do lugar Tá no dano Não conseguiu acertar só um tiro Você viu ali que no cantinho superior esquerdo Apareceu a animação Mostrando aonde que o tiro pegou Tá? Geralmente alguns tiros eles perfuram Então mostra a animação de perfurando Eu estou sendo atacado Vou ter que sair daqui O ré é muito ruim Então eu vou tentar virar aqui O máximo que eu conseguir E sair Eu estou num lugarzinho Bem mais lindo Um buraco Pra ajudar E estão acertando o tiro em mim Tá pegando o tiro em mim Olha o ré como é que é O ré é muito lerdo Estão atirando em mim Acertaram vários tiros Só que pegou ali na armadura Conseguiu Não deu dano, né? Conseguiu Amortecer o dano Vamos ver se a gente consegue Mais um tiro E pegou Mas infelizmente Pegou num ponto Totalmente blindado do tanque Vamos ver se a gente pega É Infelizmente Estamos tendo dificuldade Deixa eu ver se consigo baixar O mouse um pouquinho mais Vai Sobe o mouse Cara É muito difícil controlar isso É muito difícil Essa mira é muito ruim E aquele tanque Ficou num ponto Muito bom Porque Você quase não acerta Acertei Só porque eu falei Acertei Muito bom Unidade de suporte Destruída Vamos ver se tem mais tanque Pra cá Estou vendo muito tiro Vindo daqui Olha só onde está Ó Ó Conseguimos acertar E acertar um Com o piloto dele Em movimento Vamos ver se a gente consegue acertar Outro É Realmente ele já foi danificado Já bastante Tem mais um Ali na frente Deixa eu ver se eu consigo Um ângulo suficiente Pra acertar ele Que eu Desce um pouquinho mais a mira Duro que a mira aqui É muito ruim Cara A mira de tanque É ruim demais Ainda mais que você tem que Ficar dando zoom O tempo todo A mira acaba se tornando Bem ruinzinha Ele está se movendo Eu vou ter que Conseguir Entrar em outra posição O problema é que aqui Eu estou bem arriscado Porque tem 3 Que pode me acertar Eu estou no alvo de 3 Então Está bem difícil Realmente E é isso aí Acabou a partida Vamos ver o resumão Então da partida Eu acho que eu perdi Essa partida Aí está Eu fiquei em 9º lugar Aliás Nossa equipe ganhou Muito bem Ganhei alguns troféuzinhos aqui Tivemos nenhuma Aeronave destruída Óbvio Porque eu não atirei Nenhuma aeronave Unidades terrestres destruídas Duas Conseguimos destruir Dois tanques de guerra Dar uma única assistência 10 acertos Nós tivemos 7 minutos Em batalha E nós tivemos 86% De atividade De combate Recompensa da missão Ganhamos 430 E no total Ganhamos 964 Pontos De Lions Coin Acho que é Lions Coin Silver Lions É isso aí Bom é isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Ela desbloqueou mais uma parte Um mecanismo De elevação Para o tanque Tá certo E eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal E também de avaliar o vídeo Nos sigam pelas redes sociais Que estão aí na descrição Do vídeo Tá certo pessoal E compartilhe com seus amigos Ajude o canal aí a crescer Beleza Um abraço a todos Até a próxima galera Fui